O que é isso? Se a vida às vezes dá os dias de segundos cinzas E o tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chupisca, só garoa E tudo não parece funcionar Deixe esse problema à toa pra ficar na boa Vem pra cá, do lado de cá A vista é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila E meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá Se a vida às vezes dá os dias de segundos cinzas E o tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chupisca, só garoa E tudo não parece funcionar Deixe esse problema à toa pra ficar na boa Vem pra cá, do lado de cá A vista é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila E o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá A vida é agora, vê se não demora Pra recomeçar É só ter vontade de felicidade Pra pular Pra pular Do lado de cá A vista é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila E o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Obrigado.